Estou trazendo aqui pra vocês o vídeo de um glitchzinho pra ganhar muito mapa de tesouro pra vocês poderem estar enchendo sua bolsa de ouro aí, tá? Então é o seguinte, você vai entrar em modo livre, você vai pegar uma viagem rápida até aqui, deixa eu achar aqui até Emerald Ranch e você vai botar a marcação do mapa aqui, de Emerald Ranch aqui, bem aqui, a primeira marcação a segunda marcação um pouco pra cima, uma aqui e outra aqui, tá? São essas três marcações que você tem que ter no teu mapa depois que você chegar aqui, você vai cavalgar até esse primeiro ponto você vai chegar aqui, vai estar o mapa aqui, certo? Desce do cavalo, você não faz nada, não come, não bebe, não faz nada você simplesmente não escova cavalo nada, porque senão o jogo vai salvar você vai chegar aqui, vai estar o mapa aqui aí você vai pegar o seu mapa mas não é descansar não, é pegar o mapa, meu filho então vai pegar o mapa aqui, ó e a sua bolsa vai caber 29 mapas desse tesouro e o que que a gente vai fazer? guardou o mapa ó peguei o mapa, guardou o mapa você simplesmente vai ficar paradinho se você usa você viu o vídeo anterior que eu falei e você usa aquele vpn você vai conseguir fazer isso aqui milhões de vezes com o vpn com o jogo minimizado você vai minimizar aqui depois do windows aí vem na área de trabalho, certo? aqui aí você vai abrir o seu privado vpn eu tô no brasil eu vou dar um desconecte aqui, ó tá? desconectei beleza desconectou eu fui expulso do jogo por conexão e tal agora se eu for entrar em modo livre de novo ele vai ele vai me jogar pro mesmo local mais ou menos ali naquela região só que eu tenho que ativar o o vpn porque na minha internet normal ele não tá funcionando quer ver? mas vamos tentar vou dar um enter aqui vou entrar com a internet normal bom vamos ver se não vai cair minha conexão deixa eu ver onde é que eu tô aqui no mapa ó eu tô pertinho vou chamar meu cavalo aqui vamos ver se eu não vou ser derrubado, né? se eu for derrubado eu tenho que ativar o vpn vamos lá no ponto de novo lá na árvore ver se tá ali ó aqui não tem nada então o próximo passo é lá naquele monte lá em cima lá aqui em cima aqui é uma árvore e aqui é um geralmente é um npc que fica então um dos dois tem que tá com o mapa vamos buscar lá tomara que não caia ó a árvore tá ali ó vamos ver ó lá eu já vi no mapa que não é a árvore ó a árvore é essa tá onde tem o mapa e aqui é o caboclo é o cowboy aqui que achou o mapa e tá aqui entendeu? você já chega dando estouro nele lá ó ó é uma mulher ó morrer errou os dois tiros derrubou a mulher ainda não tá pegando meus tiros peraí ela vai fugir com o meu mapa bora primeira vez que isso acontece pegar ela arranquei o chapéu agora vou arrancar tua cabeça como é que não pegou os tiros aquela hora pronto agora agora quero ver você não me dar o mapa não era pra ser assim tá galera isso aí foi imprevisto vamos saquear ela aí ó mapa bem sucedido agora vamos vazar vazar daqui e os caguetas sempre aparecem mas isso aí foi uma coisa inusitada então é isso vamos repetir o processo mais uma vez pra vocês entenderem agora eu vou ter que minimizar a minha área de trabalho vou ter que desconectar porque eu tô no netbook você pode desconectar a sua internet aí normal do cabo entendeu? eu posso botar modo avião pra cair a conexão tá ligado? ah vai cair a conexão vou desligar a internet caiu beleza caiu agora eu volto aqui e faço o seguinte vou tirar do modo avião vou colocar o conectar o VPN de volta ele vai mudar meu IP novamente e a gente vai tá fácil e feliz podendo pegar outro mapa beleza? vou mostrar pra vocês que isso é fácil já tá online novamente vamos lá modo livre mais uma vez troquei lá ativei outro IP lá mudou o VPN dele a gente vai sair mais ou menos naquela região vamos pegar outro mapa e assim vai indo esse glitchzinho não acaba nunca só que você tem que cuidar pra não entrar é direto com o mesmo IP né tem que tá trocando IP o IP tem que ser tem que ser dinâmico aí galera tamo tamo de volta certo? tá mais ou menos na mesma região a mesma localização ó bem pertinho então a gente vai começar daqui lá pra baixo pra árvore tá a gente ativa o VPN vamos chamar o cavalo aqui depois daquela treta toda deixa eu ver se já não tá aqui nesse se aqui não tem nada não aqui não tem nada e a mulher não tá aqui então vamos pegar o nosso cavalo aqui é o NPC pode ser um homem ou uma mulher vamos vamos e ela conseguiu fugir de mim é vamos descer em direção ao outro ponto pegar o terceiro mapa e lembrando que esse vídeo aqui eu tô fazendo desse glitch é pra quem joga no PC no notebook pra quem joga em Xbox e Play aí infelizmente eu não sei é te dizer como que faz é ó já tô indo pro lado errado ó deixa eu olhar o mapa aqui tô me perdendo aqui ó vou marcar aqui e vamos lá pronto eu vou dar essa volta é nada é que eu desço a baita volta como eu disse Xbox e Playstation deve ter outro procedimento tá aqui daí tem que alterar MTU um monte de coisa isso aqui é o jeito mais simples com esse modificador de VPN ó aqui não apareceu ó não apareceu lá em cima também não tá a gente faz o seguinte a gente vem aqui online de novo modo livre e vai de novo não mexe em nada só faz isso bem amigos estamos de novo reiniciamos ali modo online deixa eu ver a gente tá próximo a árvore ali vamos chamar o cavalo valeu o cavalo tá vindo aqui vamos lá eu não se você tá fala aqui não Tchê Tchênia eu nem falei nada você já vem querer avacalhar aqui não eu vou fazer o seguinte eu vou pegar você aqui e vou levar te jogar no mato quem procurou o problema foi o senhor eu tô no meio de um vídeo aqui você vem querer jogar aqui ó no meio do mato ninguém vai te achar eu vou te saquear já eu não devia ter feito isso mas tudo bem aqui já não tá aparecendo o negócio ó não tá aqui se tiver é nessa árvore aqui não é nessa grande aqui é tem que sair fora daqui antes que apareça o testemunho eu já matei o cara aqui ó o cara vai vir dá de louco aqui vai morrer também ó testemunho vamos cavalo miserável corre eu vou pegar esse testemunho peguei agora tu vai vai dar help tu vai olha aí ó cagueta é assim que morre ó ó ó atirou em mim né cagueta aqui é o outro que me viu só obrigado isso aqui virou abagou esse vídeo aqui não agora você vai ver pronto pronto vem cá vem cá eu não mandei eu não mandei eu não mandei isso aí cagueta pronto esse vídeo era pra ser do glitch mas a gente avacalhou tudinho galera aqui ó agora vai vir outro que vai cagueta ó ó ai pra lá também cagueta eu vou saquear todo mundo virar bandido nessa porra eu oficial de justiça o cara que sai pra prender as pessoas tô fazendo isso ó aqui ó outro que vai cagueta vai cagueta também não vai cagueta mais ninguém também vamos vazar aqui que só passa a gente cagueta aqui vamos ver se eu consigo chegar até o esse glitch aqui já era já não vai dar mais certo mas enfim a gente não contava com esse tipo de situação né pessoal eu jamais o cara que me provoca ele toma eu gosto de jeito que me provoca vamos ver lá eu tô enxergando as árvores lá vamos ver se tem alguma coisa lá em cima depois eu volto ali qualquer coisa então é essa é outra sobe olhando pra ela mas é outra árvore lá ó não tá brilhando nada eu não tô vendo enfim acabei ferrando com o glitch aqui com o vídeo do glitch por causa desses NPC gente boa aí ó vou descer lá na outra aí o que que eu faço quando acontece isso eu entro numa eu entro lá tipo que nem uma atividade de captura de procurados lá né vou lá e faço aquilo depois eu volto fazer o glitch do mapa certeza que dá certo aqui eu avacalhei com o vídeo não tem importância não cadê a outra árvore ali ó ali a outra árvore vamos lá se não tiver lá pode entrar num no modo daquele qualquer outro modo faz a missão zinha lá depois volta o glitch vai tá pronto não tá ó não tá não tá não tá enfim o o básico vocês tem né vocês já sabem como fazer eu que avacalhei aqui então quem quiser o link do privado VPN vai tá na descrição e no primeiro comentado fixado abaixo que nem eu deixei no vídeo anterior tá isso aqui ajuda muito tá então pra esse tipo de coisa pra glitch é ótimo tá e também se o seu jogo tiver uma conexão pela Rockstar ruim que nem eu falei no outro vídeo isso aí vai te ajudar como me ajudou aqui beleza vou ficando por aqui um grande abraço a todos e é nóis cowboy falou tchau